São Paulo, para que diz mais uma galera preparada, está aqui o Orlando, fala aí Orlando, como é que está? Estou, estou a mil, mas estou, é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e apareceu do nada essa oportunidade, mas vai dar certo Ansioso? Estou um pouquinho, estou um pouquinho, mas eu tenho medo de altura E aí, está todo mundo pronto, amarradão, entendeu o treinamento direitinho? Tranquilo, tranquilo Bora voar, estou brisa, vou levar o Orlando, o sol está de paraquedas na São Paulo, para que diz não, bora para cima E aí, está todo mundo pronto, amarradão, bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Intro Certificada Cidade 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 A accessories Que coisa linda! Show! Show demais! Que lindo! Nossa senhora! Que coisa maravilhosa! Que experiência fantástica! Rebeca! Andreia! Eu te amo! O que foi a aventura? Isso é os caras que vem na aventura. Parabéns pelo gol que a gente tem ele mal! Show! Boa, valeu, show! Agora abra a câmera e conta como é que foi a aventura. Maravilhoso, Deus é maravilhoso. Não dá pra descrever o que a gente passa. Merece fazer de novo. Parabéns. Foi o primeiro dele nota 10 virado. Valeu, Hernando. Valeu.